Já faz mais de uma semana que eu não vejo o que almejo O pior é que eu tô sem grana pra me distrair por aí A pressa do eu sou, isso me faz querer te procurar Mas é melhor deixar rolar Meu som ela põe lá pra tocar No meu canto eu vou ficar E o que tem que ser será Tudo tem seu tempo e cada coisa seu lugar Já que está sendo assim Nada eu posso fazer Somente é te esperar Te aguardo Tenho pensado Em te esperar Te aguardo Tenho pensado Vou te esperar Já faz mais de uma semana que eu não vejo Que eu não vejo E o que tem que ser será Tudo tem seu tempo e cada coisa seu lugar Já que está sendo assim Nada eu posso fazer Somente é te esperar Te aguardo Te aguardo Tenho pensado Tenho pensado Em te esperar Te aguardo Tenho pensado Tenho pensado Vou te esperar Já faz mais de uma semana que eu não vejo Já faz mais de uma semana que eu não vejo Tenhoho pensado Tudo tem super Tchau Tchau, tchau.